O ponto zero, para quem está começando agora, para quem quer empreender, é aquele que fala assim, poxa, eu trabalho demais para outras pessoas, eu gostaria de ter meu próprio negócio, eu gostaria de ter uma vida diferente, ter mais tempo, mas você precisa planejar essa transição. E ela começa investindo mais tempo, investindo mais dinheiro, se arriscando, colocando-se na linha de frente, ou seja, não dá para você ficar escondido e ser um empreendedor, nesse caso aqui não dá. Então, você vai ter que ir rompendo cada fase do seu desafio. O primeiro deles é você, no lugar que você deseja, não sei se perto da sua casa, perto de onde você trabalha, numa região que você gosta, você vai precisar procurar estabelecimentos de beleza, que estejam devidamente licenciados diante da Anvisa, e que lá tenham um espaço para sublocação. Para você chegar nisso, o que você precisa estar? Você precisa estar devidamente habilitado, porque você vai entrar embaixo da licença de alguém. Você vai ter que ter sua empresa nesse momento? Não necessariamente. É bom você fazer um contrato dessa parceria, deixar tudo muito bem claro e tudo mais, mas nesse momento você não vai ter o seu centro de estética, sua clínica e tal. Nesse momento você vai estar sublocando dentro de um estabelecimento que já está totalmente licenciado, você vai ter ali o seu espaço dentro desse estabelecimento. Qual que é a vantagem disso? A vantagem inicial é que o seu investimento vai ser baixo, lembra que eu te falei? Vamos ficar dentro da casa dos 3 mil reais? Então, é importante que você esteja habilitado, por quê? Se chega uma vigilância sanitária, não sei, por uma visita de rotina ou até mesmo por uma denúncia, e alguém falar, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, isso e isso. Mas você tem condições de fazer isso? Tenho. Olha aqui, eu tenho tal profissão, fiz tal pós-graduação, tenho tais cursos de capacitação, ou seja, você apresenta para o fiscal ou quem está interpelando você toda a sua capacidade evidenciada de que você tem condições de oferecer aquele serviço, que você não está cometendo nenhuma infração e que você está tendo a condição de oferecer o melhor para os clientes. Isso é importante também, e isso vai de encontro com as características desse estabelecimento. Quando você for até aquele estabelecimento, você tem que se apresentar dessa forma. Olha, eu estou falando de tal, eu tenho tal profissão, eu tenho tal capacitação, eu tenho tal habilitação para fazer esses procedimentos. porque aqui é uma troca bem interessante. Você vai colocar na mesa toda a sua capacitação e as suas habilidades profissionais, que tudo isso tem preço, porque você, para chegar naquele nível, você tem que investir numa universidade, numa pós-graduação, numa qualificação diferenciada para ter aquele tipo de condição. E isso, para ele, tem que ser um atrativo, se ele não tiver esse tipo de serviço no espaço dele. Então, você vai estar oferecendo para ele um serviço que ele não tem, mas ele tem público que poderia consumir esse serviço, e você vai estar oferecendo a ele a sua capacitação profissional. E isso tende a ser um bom negócio. E os dois precisam entender isso como um bom negócio. E a preferência dentro desse contexto, o ideal, é que você tenha uma sala exclusiva para você. Não é? Então, e isso pode ter vários desdobramentos. Quando você tem uma sala exclusiva sua, você pode colocar sua mesa, você põe a sua maca, você coloca o seu armadinho lá com os produtos, se tiver espaço, um frigobar. Se você não tiver ali um frigobar para colocar naquele lugar, de repente está fora do seu investimento, que o estabelecimento tenha uma geladeira, um freezer, um refrigerador, que você possa, de tempos e tempos, renovar os gelox que estão dentro da sua caixa de isopor. Se você puder, ao invés de usar uma caixa de isopor, usar uma caixa térmica dessas mais bonitinhas e tal, se possível, até aquelas que ligam na tomada, para conservar o seu produto e as suas coisas ficarem dentro do seu ambiente, isso é ideal. Se você puder expor os seus certificados dentro dessa sala, ou seja, fazer um ambiente aconchegante e adequado, que o cliente, quando entrar no seu espaço, aquela sala que é sublocada, ele sentir que é diferente do contexto. Não melhor, mas diferente, que ali você tem um espaço dedicado para aquela pessoa. Isso é muito bom. E é importante que você faça uma parceria muito clara. Não sei, porque tem pessoas, vai ter estabelecimento, que de repente ele te cobre um aluguel. Mas pensa, nesse momento inicial, não é isso que seria ideal para você. Não seria ideal para você ter esse custo fixo. O ideal seria que você fizesse uma parceria baseada em porcentagens. Você pode fazer uma porcentagem de, por exemplo, 70% para você, 30% para o estabelecimento, 60%, 40%, 50%, 50%. Mas o que eu te recomendo é que você compartilhe aqui o lucro. Porque quando você compartilha o lucro, você também estabelece que nessa parceria a ajuda vai ter que ser multa. Você vai ter que disponibilizar tempo e condição de trabalho. E aquele estabelecimento também vai ter que se comprometer com você de arrumar clientes. Você vai buscar clientes, é lógico. Mas aquele estabelecimento que já tem um grupo de clientes, ele vai te ajudar nessa divulgação. Então, quando eu falo aqui, até 50%, eu acho que vale muito a pena. Desde que você compartilhe o líquido. O que é o líquido? Então, você vai lá, por exemplo, vou dar um exemplo rápido e simples aqui para você entender do que eu estou falando. Ah, você fez mil reais de procedimentos naquele dia. Mas você gastou 300 de produto. Não o seu tempo, não nada. Esse daqui você gastou de produto. Demonstre isso claramente. Se você tiver notas dos produtos, se você tiver um pedido de compra, alguma coisa que evidencie que você, de fato, pagou isso e quanto você gastou. Isso é muito importante, principalmente no começo da parceria, porque aí fica claro que você não está querendo enrolar ninguém. Que você não está querendo passar a perna em ninguém. Então, aí você tem 700 reais de lucro. Não sei se você vai fazer isso por dia, se você vai fazer isso por semana, se você vai fazer isso por mês. Eu, quando fazia trabalhos, aqueles trabalhos diários, por exemplo, botar que eu sei em um determinado lugar e tal, eu gostava de terminar o serviço, a gente sentar, colocava tudo no papel, já distribuía o que tem que distribuir para todo mundo, todo mundo saía feliz da vida. Então, aqui ó, sobrou 700 reais, não 1.000. Então, se for 50%, 50%, vai ficar 350 para você e 350 para o estabelecimento, cada um com a sua parte e todo mundo feliz. Isso é importante para que uma parceria dê certo. E você pode pensar assim, poxa, mas dar 50% do que eu ganhar para outra pessoa é muito, lembra que a primeira coisa que a gente eliminou nessa conversa foi o aluguel. Se você se comprometer com o aluguel, você lucrando, você faturando ou não, você vai ter que pagar o aluguel. Então, olha só, você já se livrou desse custo fixo. Você se livrou do custo fixo da luz, da água, do telefone, da internet, olha só, e outras coisas do contador, inúmeros custos fixos que você teria, que você deixa de ter. Por isso que eu falei para você, até aqui, 50%, 50%, é fantástico, porque desses 350 aqui, ele vai estar limpinho na sua mão. Porque você já tirou o investimento como produto, você não está pagando aluguel, você não está pagando os custos fixos. Entendeu? Então, por isso que eu considero um bom negócio, até os 50%. Então, aí você vai saber como negociar com as pessoas. Certo? Eu, na minha opinião, a minha orientação que eu te dou, é fazer com base no lucro, e até 50%, é um bom negócio para você, escalando o seu negócio. Comece com o mínimo de investimento possível. não supervalorize nem subestime. Trabalhe de acordo com o seu fluxo. Tem um outro vídeo onde eu falo de uma quantidade de substâncias para você fazer todos os procedimentos, ou seja, você vai ter ali um kit inicial para você atender todos os tipos de modalidade. Você vai repondo esse kit, você vai implementando esse kit. É interessante que nesse momento, você não tenha... É até legal que você inicialmente não invista em aparelho nenhum. É o que eu sempre recomendo. Comece seringa, agulha e produto. Mais nada. Se você conseguir começar assim, ótimo. Melhor para você. Tá? Faça desse espaço o mais adequado, o mais adequado possível diante das autoridades sanitárias. O ideal aí é que você não precise ficar se escondendo com medo aí se chega uma vigilância e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Se você fizer aquele ambiente dentro das condições mínimas de vigilância sanitária, você não vai ter problema. Você está trabalhando com pérforo cortante, tem ali a sua caixinha de pérforo cortante, tem um lugar onde você vai colocar os seus produtos, nem que seja uma gaveta, mas tudo muito bem organizadinho. Você é profissional de saúde, você já sabe todas as regras que você tem que ter. Verifique se aquele espaço tem uma coleta de pérforos cortantes, de repente se ela não tiver, você pode fazer, oferecer os seus conhecimentos sanitários para aquela pessoa, e agregando valores, gente. Quando você faz uma sublocação, é importantíssimo que cada um ofereça a sua parte de conhecimento e agregue valores. Porque agregar valor não é só colocar dinheiro, agregar valor é você orientar, você ajudar. Então, seja uma pessoa que se faça presente no modo positivo, uma pessoa que agregue valores ao estabelecimento que você está nesse momento usando como trampolim para alcançar o nível que você deseja. Nunca se esqueça que mesmo no segmento de estética, porque tem gente que acha que estética não tem nada a ver com saúde, estética é só beleza, é só futilidade. Não é assim. Estética, em primeiro lugar, é saúde, é respeito ao ser humano. Sem desculpas. Ah, eu não estou no meu lugar, ah, eu não estou no meu estabelecimento, aqui eu não tenho condições adequadas. Você vê que eu te falo em uma série de situações onde você pode construir a coisa do jeito que você precisa. Pode não ser no nível que você quer, mas as condições mínimas, você precisa estar no controle para estabelecer o seu negócio. Respeite os seus parceiros, respeite os seus clientes para que o seu negócio prospere. Se não tiver esse tipo de respeito, não vai para frente. Se você começar a dar 50% do lucro para aquela pessoa e você fala, poxa, estou dando muito, hein? Olha, ela ganhou esse mês 5 mil reais as minhas custas. Se não ficar claro que o negócio é bom para as duas partes, esse negócio não prospera. Tem pessoas que elas só querem para elas e elas não querem oferecer nada em troca. Todo negócio tem que ter uma contrapartida. Tem que um lado ganhar e o outro também ganhar. Tem que ser vantajoso para os dois lados. Essa ideia de ser vantajoso só para um, isso não funciona por muito tempo. Tá? Seja ético, seja profissional, seja honesto para que você consiga atingir o status de empreendedor. A figura, a fotografia atual de um empreendedor é dessa pessoa que tem essas características. É ética, é profissional, é honesto. Então, ela tem que ter essas características. Isso não é, como dizer, são destaques extraordinários. Isso são primícias, isso são características mínimas para a pessoa conseguir ser um empreendedor de sucesso. Então, você vê que, por mais simples que seja essa categoria de sublocação, você já vai se comportando de uma forma que é a forma daquela pessoa que caminha para o seu próprio negócio. Nesse momento, você tem que tirar a ideia de bater ponto, você tem que tirar a ideia de passar a sua digital, trabalhar a sua carga horária, dar as costas e ir embora. A partir daí, você começa a se preocupar, a tratar. Mesmo que seja uma sala ali de 12 metros quadrados, 10 metros quadrados, é o seu espaço. Ali vai ser adequado para você começar a sua jornada de empreendedor. E quanto mais você valorizar isso, quanto mais você se dedicar, mais você vai conseguir alavancar ou chegar no próximo nível que você deseja.